E já trouxemos aqui no Point F1 vários vídeos com Max Verstappen participando de campeonatos do automobilismo virtual. Algumas vezes ele precisou abandonar essas corridas, seja por batida ou por falha no simulador. E desta vez, Max Verstappen precisou abandonar uma corrida treino que fazia com a sua equipe, a Red Line. Mas foi por uma boa causa. No momento em que estava pilotando e fazendo a transmissão via Twitch, vimos a sua enteada, a filha de Kelly Piquet, a pequena Penelope Piquet, chamando a atenção do Max Verstappen. O piloto até que tentou resistir, mas acabou abandonando o treino. Segundo publicações no Twitter, Max Verstappen havia prometido participar de uma festa, uma festa do chá, com a pequena Penelope. E vocês sabem, não se pode fazer uma promessa para uma criança e depois não cumprir. E com isso, a Penelope foi lá chamar a atenção do Max Verstappen para que ele abandonasse o seu joguinho e ficasse com ela. Depois de um tempo, Verstappen não resistiu e abandonou o treino com a sua equipe. Mas, e vocês, também abandonariam o treino de corrida do automobilismo virtual para ficar com a sua enteada ou com a sua filha? Comentem aí embaixo. Assim que tivermos mais informações, vou trazer para vocês aqui no canal. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!